Olá, meu nome é Marcos Vieira e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como tocar a música Believer utilizando um copo como um instrumento de percussão. A música Believer é da banda Imagine Dragons, uma música que fez muito sucesso aí e tem uma batida de bateria muito característica. Vou mostrar aqui uma adaptação então feita com o copo. Você pode tocar essa música inclusive usando uma folha de papel. Estou usando um papel azul aqui, mas pode ser branco, enfim. Pode ser inclusive um quadrado também, tá? É importante só que ele tenha quatro pontas e você já vai entender por que tem essa forma aqui e vai facilitar para você. Vamos começar então só com o copo, sem a folha, só aprendendo então a batida. Eu vou fazer uma vez aqui inteira, o ciclo inteiro e aí depois eu vou mostrar passo a passo. Vai ficar assim a batida inteira. Certo? Então essa é a batida inteira. São quatro pedaços aí, tá? O primeiro e o quarto pedaço são um pouquinho diferentes, então eu vou pegar aqui passo a passo, tá? Então a gente vai começar batendo com as duas mãos. Certo? E aí pega o copo, coloca o copo na mesa de novo. Então começa só assim. Tum, ti, pá. Certo? Mesa pega copo. E mesa pega copo. E mesa pega copo. E mesa pega copo. Beleza? Se você foi até aí, já fez um pedaço já, tá? Agora a gente vai fazer então uma batida aqui que é uma tercina. A gente vai fazer tum, tum, tum. Certo? Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Então do começo lá. Mesa pega copo. Tum, tum, tum. Certo? Tum, ti, pá. Tum, tum, tum. E aí a gente vai complementar então com a próxima batida. Por que eu estou separando aqui nessas quatro batidas? Por que eu não estou fazendo tudo junto? Porque essa aqui, na verdade, já é o começo da próxima batida, tá bom? Então toma cuidado para não confundir. No fim das contas vai ficar assim. Mesa pega copo. Tum, tum, tum. Mesa pega copo. Tum, tum, tum. Mesa pega copo. Tum, tum, tum. Certo? Então ó. Tum, tum, tum. Na quarta vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então a quarta vez vai ser o seguinte. Mesa, só com a mão esquerda aqui ó. Mesa pega copo e estalo. Tá? Ó. Mesa pega copo e estalo. Tá? Mesa pega copo e estalo. Mesa pega copo e estalo. Tá bom? Vamos ver com a folha ó. Com a folha vai ficar mais fácil de entender aqui ó. Então a gente começou aqui. A gente vai daqui para cá. Daqui para cá. depois para cá e depois volta para o começo. Certo? Então olha lá. O começo é com as duas mãos, né? Então mesa pega copo. Tum, tum, tum. Mesa pega copo. Um, dois, três, mesa pega copo. Um, dois, três, mesa pega copo e estalo. Bom, então aqui vai ser a quarta vez, né? A gente faz o estalo. E aí começa do começo de novo. Duas mãos. Pega copo. Pega copo. Um, dois, três, mesa pega copo. Um, dois, três, mesa pega copo. Um, dois, três, mesa pega copo e estalo. Foi? Certo? Então o papel ou o quadrado aí vai ajudar você a entender esse ciclo e saber quando tem que fazer o estalo, né? E com as duas mãos aqui, tá? Então o começo vai ser com as duas mãos, né? Para diferenciar do resto. E a última batida ao invés de fazer um, dois, três vai fazer estalo. Beleza? Bom, fica assim então com o papel aqui. A batida base. Eu fiz uma base aí com xilofone e com ukulele para a gente acompanhar aqui para você fazer um pedacinho junto comigo. Mas depois tenta fazer com a música inteira. É só começar a batida e do começo até o final. Na batida, na música original, né? A batida varia bastante. Tem ali umas viradas de bateria, tem hora que para, tem hora que volta. Mas se você tocar desse jeito aqui, do começo ao fim, você vai ver que funciona super bem. Para os músicos aí, né? Para quem entende de música, eu fiz uma versão então num tom um pouquinho diferente da música original para poder tocar no xilofone junto com ukulele. Então eu fiz uma base aí com ukulele, com xilofone e a gente vai tocar agora com o copo aqui, tá? E aí Legenda Adriana Zanotto Bom, essa foi então a batida da música Believer com o copo Tenta fazer lá com a música original, tenta fazer a música inteira E aí coloca aqui nos comentários para mim se você conseguiu ou não Aproveita também que você já está aqui, já deixa o seu gostei E se inscreve no canal para ver ainda mais vídeos como esse Um abraço e até o próximo vídeo